E em Rio do Campo o Ministério Público visitou pessoas que participam do programa Família Acolhedora Uma iniciativa que atende menores, idosos e pessoas com deficiência que estejam em situação de vulnerabilidade Enquanto era conselheira tutelar, a Cláudia conviveu com histórias de crianças que precisavam de lares temporários ou tinham que ser encaminhadas para instituições de acolhimento Quando deixou o cargo, a agricultora de Rio do Campo se habilitou no serviço de acolhimento É um aprendizado dia a dia, porque tu acolher uma criança que está em necessidade e a gente saber que a gente pode se doar um pouquinho a mais Porque a vez a gente pensa na questão do vínculo, a gente vai criar amor por essa criança a gente vai ter as afinidades com ela, a criança também com a gente E muitas vezes se preocupam e não tem medo de ser família acolhedora pelo fato de que daqui a pouco a criança vai, como eu fico, como nós ficamos A gente não tem que pensar em nós, na família A gente tem que pensar na criança que recebeu amor, carinho, aquele tempo que ela precisou Em Rio do Campo, cinco crianças, três idosos e duas pessoas com deficiência estão em lares de pessoas habilitadas no serviço de acolhimento em família acolhedora através da Secretaria de Assistência Social O Ministério Público de Santa Catarina é apoiador do projeto e faz a inspeção nesses lares Atualmente nós temos quatro famílias habilitadas, mais três famílias em processo de habilitação Então muito em breve serão sete famílias habilitadas no serviço aqui em Rio do Campo Fomos conhecer as residências, conhecer as pessoas, conversar também com as crianças e as adolescentes acolhidas Verificar suas perspectivas, como que elas se sentiam em relação à família acolhedora E cabe destacar a importância do serviço de família acolhedora como uma alternativa muito mais familiar do que a colocação em uma instituição de acolhimento Ao longo de todos os anos da família acolhedora em Rio do Campo foram passados 24 crianças e adolescentes pelo serviço Destas ainda estamos com cinco crianças acolhidas em nosso município junto com as famílias acolhedoras Então é um número alto para uma cidade como o Rio do Campo Temos ainda a família acolhedora para pessoas com deficiência e também pessoas idosas Também é um número alto, foram três pessoas com deficiência passando pelo serviço de família acolhedora E totalizando também oito pessoas idosas em nosso serviço Quando habilitada para o acolhimento, a família passa a ser guardiã da criança, adolescente, idoso ou PCD que acolher Essa família garante direito a médico, escola e demais necessidades Eles recebem uma ajuda de custo, que varia entre um salário mínimo e um salário e meio O recurso é usado para manter os custos com o acolhido enquanto está sob guarda da família Podem participar do programa pessoas com idade igual ou superior a 21 anos Sem restrições de gênero, estado civil ou orientação sexual Elas não podem estar inscritas no Cadastro Nacional de Adoção Ter envolvimento com drogas ou responder a processos criminais O recebimento do acolhido é por guarda provisória Quando a família vem procurar o serviço para ser família acolhedora Nós deixamos bem ciente para ela de que o ato maior é de amor Ela vai receber um valor para manter os custos com a criança e o adolescente Mas, na verdade, esse custo é mais do coração, é algo mais voluntário do que uma própria remuneração Não é um vínculo empregatício, nós comentamos com as famílias E aquela família que está disposta a ser família acolhedora É para se dedicar à criança e ao adolescente naquele momento mais vulnerável da vida dela A experiência é muito boa, é meio desafiadora, é Mas é muito gratificante Eu penso assim, a gente poder se doar um pouquinho ao próximo e a quem precisa Eu penso assim Obrigado 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 Obrigado